Isso aqui é a vida, e você vai ter que aprender a se defender. Eu não quero um menino. Olham-se a minha. Você não vai contar a ninguém meu aqui pra mexer nessa jossa, não, coronel? Você pode ter certeza que eu sei tudo que nós temos também. Filha das marés, mestre de afaxés. Dia 22 vai começar sua nova novela das nove. É tempo de renascer.